Esse provavelmente é o vídeo mais completo e sincero que eu já fiz aqui no meu canal sobre crescer no Instagram. O que eu vou te contar aqui nesse vídeo, eu acho que eu ainda não vi em nenhum outro canal. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu cheguei a essas conclusões, né, do que eu vou te contar aqui nesse vídeo, olhando o que os meus alunos estão fazendo lá no nosso grupo de suporte do curso de Reels. E olhando principalmente o que vocês que me seguem no Instagram, eu sempre dou uma estalqueada na galera lá do Instagram. E essa galera em específico, eu percebi que muitas delas não sabem como o algoritmo funciona. Nem muito menos como que faz pro algoritmo te amar. Não é difícil, tá? Não é um bicho de sete cabeças, mas você precisa entender exatamente como que funciona. Então, cara, de verdade, do fundo do meu coração, anota os bizus que eu vou te passar aqui nesse vídeo de hoje, porque isso pode mudar a história do seu Instagram. É muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. É isso. Um beijo da Anitta. Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui você aprende tudo o que você precisa pra conhecer no Instagram, ganhar vários seguidores e aumentar, de verdade, o seu engajamento. Então, se você gosta desse assunto, se inscreve, deixa muito like, vai lá no Instagram e seguir, arroba meu e G bonito. Primeiro de tudo, cara, pra você entender aí como que você vai fazer pro algoritmo do Instagram passar a te favorecer, passar a gostar do seu perfil, passar a querer recomendar o que você vem postando, né? Muita gente fala... Ah, o Instagram não me encomenda, o Instagram me flopa, eu não consigo crescer, eu posto, ninguém vê, o Instagram não entrega. Primeira coisa que você precisa ter em mente é como você deseja ser conhecido, como você quer que as pessoas saibam de você. Tipo, o que você quer que as pessoas pensem quando olham o seu conteúdo, quando assistem seus stories? Responda essa pergunta, escreve no papel aí como você quer que as pessoas te conheçam, como você deseja ser reconhecido. Respondendo aí pra mim, eu diria que eu queria que as pessoas me vissem como autoridade no Instagram, queria que as pessoas lembrassem de mim quando vissem alguma coisa errada no Instagram e que eu pudesse ser a pessoa que fosse resolver ali algum problema. Além disso, eu também queria que as pessoas me vissem como uma pessoa alegre, como uma pessoa divertida e não só aquele cara, aquela mulher chata que te ensina e fica aquele vídeo chato que você fica com vontade de dormir ou que você precise assistir na velocidade 2, 3, porque você não aguenta mais ouvir a voz da pessoa chata, que você quer aprender, mas a pessoa é chata. Eu não queria ser, eu queria ser pessoa alegre, com conteúdo divertido, colorido, uhul, feliz, pra que você aprenda comigo enquanto você também se diverte, enquanto vira algo descontraído, sabe? Uma conversa de bar. Vim estar eu e você que tomando um chope, uma conversa de bar tomando um chope e a gente, maravilhoso. Ué, não é pinga não? Não é cerveja não? Tomei uma cerveja, hein? Você ter essa consciência é muito importante porque a partir dessas informações, a partir dessas respostas que você vai escrever no seu papel, é que você vai passar a fazer o seu conteúdo em cima disso. Então qual tipo de comunicação você vai usar, como você vai se comportar nos stories, tudo isso faz parte da sua comunicação. Então como você quer que as pessoas te conheçam na internet? Responde. Próximo passo, cara, pra você fazer o algoritmo do Instagram te amar, é o seguinte. Para de seguir tendências, só porque tá em alta. Ai, saiu a música nova do carnaval, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. Para com isso. Porque se não tem a ver com você, se não tem a ver com a sua comunicação, com o seu público, nem vai adiantar você gastar sua energia e o teu tempo fazendo coisinhas que tá todo mundo fazendo. Eu já falei aqui várias vezes, eu posso até tá caindo em contradição, porque eu já falei aqui outras vezes que é importante você tá ligado nos assuntos do momento, né? Fazer as trendes, pois tem um vídeo recentemente aqui sobre o Big Brother, como você faz pra usar o conteúdo do Big Brother dentro do seu nicho. Eu dei vários exemplos, né? De quais nichos eu acho legal falar sobre o Big Brother, porque é um assunto do momento aí que eu adoro assistir Big Brother. Então pode te favorecer. Mas, eu também não posso ser hipócrita e falar assim, faz que vai dar certo. Não, se não tiver a ver com a sua comunicação... Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Não vai adiantar, você vai tá sendo forçado, chato, e em vez de você tá conectando as pessoas, você vai tá afastando. Então, antes de você entrar na trend do momento, entrar ali na modinha, no áudio em alta do momento, que é todo mundo fazendo, primeiro, olho pra você e veja se faz sentido com o teu Instagram. Um terceiro ponto muito, muito, é sério, presta só aqui em mim. Isso é muito importante, tá? Muita gente ignora isso, mas isso é muito importante. Você deixar muito claro qual que é o teu nicho. O tempo inteiro deixar claro qual que é o teu nicho. Não, você não vai estar sendo redundante e chato. Você só vai estar o tempo todo posicionando ali o que você faz, quem que você é. A ideia, o melhor dos mundos, seria o que chegassem muitos seguidores todos os dias no seu Instagram, tá? E mesmo que isso não aconteça hoje com você, você precisa reforçar o teu nicho, o teu conteúdo pra quem já te segue. Porque a pessoa que te segue, ela não segue só você. Você não é a única pessoa que essa pessoa assiste, entendeu? Ela assiste você e mais 10, 15 outras pessoas, entendeu? Então, ela vai esquecer de você em algum momento, ela vai esquecer do que você falou ontem, ela vai esquecer do post que você fez na semana passada, ela vai esquecer muitas vezes, porque é muita informação o tempo inteiro sendo jogada na cabeça dessa pessoa 24 horas por dia que ela tá com o telefone na mão. Então, o que você falar, às vezes você falou uma vez só e acha que teu seguidor pescou o que você falou. Não. Por isso que não tenha medo de ser redundante. Não tenha medo de falar o tempo inteiro sobre o óbvio, sobre o que as pessoas precisam entender sobre o seu nicho. Principalmente nos stories. Porque as pessoas, elas aprendem com a repetição, entendeu? Então, você precisa falar o óbvio e repetir o óbvio se for necessário. E, em específico, o teu nicho. Porque pro algoritmo isso também vale. E o algoritmo, pra ele entregar o teu conteúdo pras pessoas certas, pros seus futuros seguidores qualificados, ele precisa entender sobre o que você fala. Sobre o que você resolve, qual que é a dor que você resolve. Pra ele entender isso, pegar, fazer um presentinho assim, ó, bonitinho, e entregar pra quem precisa, entendeu? Esse é o dever do algoritmo. Se você não posiciona, se você não faz, se você não deixa claro, não tem como ele saber. Próximo ponto, gente. Presta muita atenção no que você vem postando. Principalmente, vai, o bom parâmetro, só nas duas últimas semanas, tá? Presta atenção, vai. Se um milhão de pessoas, enfim, um milhão de pessoas decidem te seguir. Decidem stalkear o seu Instagram. O que que essas pessoas vão encontrar? Você precisa ter certeza de que o que elas vão encontrar no seu Instagram vai fazer sentir vontade de apertar o botão de seguir. De querer voltar amanhã e depois, depois, no seu story pra te assistir. Você precisa ter certeza. Então, a autoanálise, putz, é importante demais. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu faço isso o tempo inteiro. A autoanálise no meu Instagram, o tempo inteiro. Do nada, eu tô abrindo... Ah, deixa eu ver como é que é meu perfil. Eu aí olho, fico lá viajando no meu Instagram, vejo os meus stories e assisto, adoro meus stories. Eu me acho máximo, eu me acho maravilhosa. Ai, que delícia! Assisto meus stories várias vezes pra ver o que as pessoas estão sentindo quando elas assistem os meus stories. Assisto os meus destaques pra ver como é que estão, se estão fazendo sentido ainda. Eu vejo o meu feed, assisto os meus reels antigos, assisto os reels que estão indo bem, né? Pra ver o que as pessoas sentem, pra ver se o que eu postei vai fazer a pessoa querer me seguir. É o que a gente mais quer, cara. Postar conteúdo, postar vídeos, fotos, textos que fazem a pessoa querer seguir a gente. Senão, pra que serve o conteúdo? E acho que o ponto principal aqui pra fazer o algoritmo te amar pra sempre é você focar no conteúdo de crescimento, porém, porém, você focar no conteúdo de crescimento do jeito que o Instagram quer que você faça. Porque tem um jeito certo pra você crescer. Com a ferramenta perfeita pra você crescer. Né? Não sei se você já percebeu, mas quando você roda a tela do Instagram ali no feed principal, existem vários tipos de conteúdos, só que na sua grande maioria é o que que aparece pra você? Reels. Reels. É Reels sendo socado na tua cara o tempo inteiro. Por quê? Porque é o que dá certo. É o que o Instagram quer que você faça. O Instagram entrega mais Reels do que qualquer outra coisa. Então, não adianta você estar arrasando nos carrosséis. Porque o Instagram entrega, vai, ele entrega, ok? Mas ele não entrega tanto quanto o Reels. Não adianta você estar arrasando nos stories porque os stories só são vistos pra quem já te saiu. Reels é a porta adiantada para novas pessoas te conhecerem e sentirem vontade de te seguir. Inclusive, é isso que eu ensino no meu curso de Reels, né? Como você faz pra viralizar no Reels do Instagram e transformar essas visualizações em seguidores engajados, qualificados, que compram seus produtos, seus serviços, que engajam nas suas publis, que gostam de você, que fazem você ser famosa. É isso que eu ensino no meu curso de Reels, entendeu? Então, se esse é o teu interesse, vai dar uma olhadinha aqui no link da bio, tá? Depois, quando o vídeo acabar, dá uma olhadinha, vê se te interessa, vê se faz sentido no que você quer hoje pro seu Instagram e como se deve entrar pro MMRV, o método Meu Reels Viral, porque pode ser a solução do seu Instagram. O Instagram quer que você faça Reels. Não sou eu que eu tô dizendo, é o algoritmo. Roda a tela principal do seu feed e comprove você mesmo quantos Reels aparecem enquanto as fotos sempre é muito mais rios do que tu. Então, galera de cowboy, não adianta você ficar patinando ali no mesmo lugar e querer crescer. Se você ficar patinando ali dando voltinha, perdido no rolê, perdido na padaria, sem conseguir sair do lugar, pra onde você vai? Você tem que ter um direcionamento, entendeu? Você tem que ter, pô, eu sou essa pessoa, eu falo para essas pessoas, eu comunico para essas pessoas, quero chegar até ali, quero chegar aos 10k, aos 20k, quero viver disso, quero criar um produto, quero, né, quero ser famosa, quero ter reconhecimento no que eu faço, quero que a minha loja tenha sucesso. Qual que é o objetivo que você quer chegar? Te garanto que Reels é a porta de entrada. E ó, me conta, por favor, me conta aqui nos comentários, não me deixa falar sozinha, não me deixa falar sozinha, conta aqui nos comentários se você vem comentando esses erros pra eu saber, porque às vezes você já está comentando outros erros, ou às vezes eu estou muito certa e eu tenho mais insights pra trazer mais conteúdo pra você, pra te ajudar ainda mais, eu quero te ajudar, cara. Meu canal só faz sentido se você for ajudado, eu só faço vídeo aqui pra que você tenha resultado, senão meu YouTube aqui não adianta de nada, você concorda comigo? Então comenta aqui pra mim se você vem cometendo esses erros, ou se você não comete nenhum desses erros e mesmo assim você não consegue crescer, tá? Comenta aqui pra mim que eu vou te ajudar, vou te responder e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.